Bom, vamos lá, pessoal. Então, essa aula hoje vai ser sobre dissecção de aorta. Vou colocar algumas imagens também de outras patologias da úlcera, do aorta e do hematoma intramural. O que está sendo esse curso? São sete aulas, com todos os professores. Na última aula, em janeiro, nós vamos fazer uma aula do estúdio com a prova prática. Vocês acabaram de ver agora o nosso vídeo mostrando como que foi o nosso curso da prova prática. Um curso maravilhoso. A gente teve um recorde de aprovação de 100% dos nossos alunos. E o que a gente quer nesse concurso bizu? Geralmente, nós começamos o curso no dia 1º de março. Por quê? Porque em dezembro, janeiro e fevereiro, a gente fica organizando, revisando a prova, revisando as aulas. A gente sempre regrava o curso. Então, é o único curso que foi gravado com o livro do doutor Armando Lobato. Então, os concorrentes não têm o livro do Armando Lobato, que é o presente da sociedade, e que caiu na prova esse ano e vai cair ano que vem. Então, o nosso curso é o único que está preparado com esse update que a gente fez esse ano. Ano que vem, provavelmente, vai sair o Maffei. Eu até fui convidado para escrever três capítulos. Estou super feliz. Entreguei todos os capítulos. Então, provavelmente, não para a prova do ano que vem, mas para a outra vai cair o livro do professor Maffei. E a gente vai regravar tudo de novo e preparar tudo para vocês. Se nós formos surpreendidos com a prova do Maffei, eu, pessoalmente, vou revisar o livro inteiro e vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Tá bom? Então, esse pré-curso vão ser sete aulas gratuitas. Sempre às terças-feiras. Vai até o meio de janeiro. No meio de janeiro, a gente vai fazer, então, a abertura oficial do curso. O que vai participar desse curso? Quem quiser fazer inscrição, para já começar a assistir pelo menos os dois ou três primeiros módulos, que acho que é os que vão estar liberados, você já pode fazer inscrição. Então, vai ser com o valor agora de 2023. Então, tem esse benefício, né? Não precisa esperar a atualização de valores do ano que vem. Então, você consegue já adquirir e vai ter acesso ao curso o ano inteiro. Então, se você quiser, a Claudinha vai estar no chat aí. É só chamar ela, conversar com ela, tá? Hoje eu vou falar sobre dissecção aórtica aguda. Depois a gente vai ter aula da Amanda sobre o Wi-Fi. O Sérgio vai falar sobre dispositivos de trombectomia. O Chacon vai falar sobre desfiladeiro torácico. A Bruna sobre tratamento cirúrgico da inscrição venosa. E às oito horas do dia 24, então, nós vamos fazer essa aula master, onde nós vamos mostrar como pode ser a prova prática, como é a sutura, anastomose, o que eles perdem, tipo de fio. Vai ser incrível. O nosso curso, esse ano, a gente acertou todas as questões da prova prática. Por que é importante você participar aqui da live do Bizu e se tornar um aluno do Bizu? Porque esse ano, a prova prática, o curso da prova prática vai ser praticamente exclusivo para os alunos Bizu. Só vai ser oferecido para quem não for Bizu, se sobrar vaga, o que é muito difícil, porque esse ano a gente já teve lotação máxima, né? E, obviamente, o valor do aluno Bizu é completamente diferente, né? Pela parceria, pelo trabalho que nós vamos fazer o ano inteiro. Então, pensa bastante nisso, da importância de você estar junto com a gente desde o começo, tá? O Arthur listou aqui para a gente as principais vantagens, né? O aluno que faz a matrícula ganha um livro Bizu. Nós temos um aplicativo próprio. Temos várias questões. Vamos aumentar mais de 500 questões esse ano. Então, a gente vai bater 1.500 questões. Nós preparamos uma super apostila, né? Nós podemos mostrar aqui para vocês no final como que essa apostila está ficando, né? Vai ser entregue no final desse pré-curso, em janeiro, né? Para quem estiver matriculado. A nossa bibliografia, como eu falei, é a única atualizada, né? Nós temos aulas, inclusive, de psicologia do concurso, como se preparar para a prova. Aulas, assim, que podem cair esse ano, né? Que são temas bem relevantes, né? Os nossos professores são de várias escolas. São professores incríveis. Muita aula. Temos simulado mensal. Temos intensivo de véspera. Intensivo ao vivo, né? Não é nada gravado. A gente vai estar lá com vocês junto para sentir a prova, né? Bastidores. A gente consegue trazer questões de última hora, né? Os nossos professores são formados nas melhores escolas aqui de São Paulo. Então, nós temos acesso a muitas pessoas. E a gente sabe como pensa o professor da banca, né? Esse que é o segredo do Bizu. É uma prova que é feita dedicada para você acertar a questão, né? E é um curso totalmente inédito, né? Alguns tentaram copiar, mas pode ter certeza que o curso Bizu é o melhor curso que existe. Você vai estar junto com a gente, né? E nós vamos te levar o título. Se você fizer direitinho, assistir todas as aulas, estudar os capítulos principais, pelo menos, e fizer todas as questões, olha, é praticamente impossível você não passar. E eu acredito tanto nisso, tanto nisso, que quem se matricular agora, ou quem se matricular no lançamento, no dia 24, né? No dia 1º de março, nesse período de lançamento, nós vamos dar o seguro, a aprovação. O que quer dizer isso? Nós temos certeza que você vai passar. Se você não passar, nós vamos estar junto com você ano que vem de novo. Nós vamos te levar esse título, levar na sua mão, você só precisa fazer a sua parte. Assistir as aulas, fazer as questões, e ler os capítulos principais, e ler o livro inteiro, Melhor dos Mundos. Pode contar com a gente, tá? Então, essas daqui são as apostilas que estão ficando prontinhas, vão estar todas as coisas na plataforma. Vocês vão ver que está incrível mesmo, maravilhosa, né? A prova está lá na apostila, ela é complementar ao nosso livro de perguntas e respostas, tá? Bom, vamos lá, vamos começar a aula, então. Olha, eu vou te explicar, vou te ensinar o que é síndrome articular aguda, o que é dissecção de aorta aguda, tá? Essa aula, de verdade, eu fiz com tanto carinho, acabei de voltar da Califórnia, fiquei o voo inteiro, né? Da ida e da volta, só preparando e mostrando um caso incrível aqui, que você vai conseguir entender como que é. Olha que caso interessante. Uma mulher de 55 anos, teve uma dissecção tipo A, foi tratada lá no HC, em 2021, né? Uma dissecção grave, né? Jovem, foi internada no pronto-socorro, agora, e nós fizemos no JTC, né? O que que foi feito lá em 2021? Eles trocaram apenas a aorta ascendente, ó. Esse daqui é o coração, o arco aórtico, tá? A luz verdadeira, a luz falsa, né? Essa é uma reconstrução 3D, só pra explicar. Lá no hospital das clínicas, eles trocaram a aorta ascendente, que é uma técnica correta quando você tem dissecção tipo A. Eu vou mostrar a diferença entre dissecção tipo A e tipo B. O que determina é a subclávia, tá? Pra cada subclávia, não chama de dissecção tipo A. Pra lá da subclávia, é tipo B. Isso é muito importante. Cai muito na prova, cai todo ano. Precisa saber o que é tipo A e o que é tipo B, quando tratar. Então, essa paciente veio com dor abdominal, e a gente viu que a parte torácica dela tinha mais de 7 centímetros, quase 8 centímetros. Pra uma mulher pequenininha, tava iminência de ruptura, tá? Eu vou rodar essa angiotomo aqui, porque tem caído muito angiotomo. Então, a gente vai olhar quais são os detalhes dessa tomografia aqui, pra que você possa entender o que é luz verdadeira, o que é luz falsa, como que funciona a parte circulatória, tá? Vamos aqui começar de cima, tá? Então, nós temos aqui os vasos, né? As carótidas, tronco bracocefálico. O que a gente já enxerga aqui, ó? Na carótida aqui, ó. Uma dissecção já, tá? Tem uma dissecção. Quando você vai descendo, você vai ter aqui a orta ascendente, a orta descendente e aqui o arco aórtico. Se você olhar o arco aórtico, ó, ele tem duas luzes, né? O que quer dizer? Tem uma dissecção de arco, que é compatível com aquilo lá que nós vimos, tá? Essa daqui, ó, é o tubo de dacro, tá? Foi suturado logo depois da coronária, aqui embaixo, né? Logo depois da coronária, até antes do tronco bracocefálico. E todo o arco continua dissecado, né? E essa dissecção desceu pra parte abdominal. O contraste mais forte aqui, mais brilhante, ó, tá na falsa luz. Olha que interessante. Tem mais contraste na falsa luz desse caso do que na luz verdadeira. O que que isso causa? Uma pressurização da falsa luz. Essa falsa luz pressurizada vai dilatar ao longo do tempo. Ela pode romper, né? Pode ter dor, pode... Fica muito frágil. Então, o que você vê, ó, a luz verdadeira é a luz falsa. Nós vamos ver mais tomografias desse caso. Quem não souber interpretar vai entender um pouquinho mais, ó. Aqui a gente já consegue ver que o tronco celíaco sai da luz verdadeira, né? Aqui a mesentérica saindo da luz verdadeira. A renal direita saindo da luz verdadeira, tá? E a renal esquerda aqui, ó, provavelmente saindo da luz falsa. Com uma comunicação aqui e vai até a parte abdominal. Bom, então nós tínhamos ali uma paciente, uma dissecção de arco, dissecção pacarótida, dissecção de aorta abdominal e com dor, né? O que que a gente programou? O que que nós pensamos em fazer, então? Nós discutimos o caso com a cirurgia cardíaca e programamos tratar estagiado, tá? Vamos fazer primeiro a parte torácica, depois a parte abdominal. A parte torácica foi uma técnica chamada Hybrid Frozen Elephant Trunk, né? Tronco de elefante congelado híbrido. O que que é isso? Pode ser ramificado ou não. O que que é isso? Lembra que tinha um dácono na horta torácica? E toda essa parte aqui tava dissecada? Então vai usar uma endoprótese que você coloca ali dentro a endoprótese, costura na horta, fica uma endoprótese solta na luz verdadeira e você costura esse tubo de dácono na horta normal ou, no nosso caso, no outro dácono. E aí reimplanta todas as artérias aqui, tronco bratocefálico, carotida esquerda, subclava esquerda. Tá difícil, mas nós vamos ver agora como que foi essa cirurgia, tá? Então aqui, a gente tá mostrando a cirurgia cardíaca dissecando o dácono, aqui o coração, né? As coronárias saem logo aqui, tá? Esse daqui é a prótese de dácono e lá tá a anastomose dela logo abaixo do tronco bratocefálico, tá? Dos vasos da base, né? Pra lá tá tudo dissecado, tudo doente. O que que eles fazem nesse momento? Eles colocam essa paciente em extracorpórea, faz uma diminuição da temperatura, o paciente fica gelada, uma parada carticulatória total, o coração para, ela roda só em extracorpórea, né? E eles canulam esses vasos, eles irrigam as carótidas, né? Irrigam o cérebro durante esse período. Nessa fase aqui, ó, ele ressecou, ele tirou esse arco aórtico que tava doente, tá? O que que esse, o que que tinha nesse arco aórtico? Olha, aqui a luz verdadeira e lá a luz falsa. Olha que bonito que a gente consegue ver o que é uma dissecção. Olha como a luz falsa, ela fica mais fina lá. E aqui é aquele dacro. Lembra que ele tinha colocado uma próstese de dacro? Então eles vão fazer uma anastomose do dacro no dacro e aqui vai ser aquela técnica elefant trunk. Tudo isso daqui, ó, é pedaço de, 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 da dissecção, tá? Da, da, do flap que foi ressecado pra poder fazer a anastomose. Nesse momento, o que que a cirurgia cardíaca vai fazer? Tá? Ela vai pegar aquela endoprótese, vai colocar lá dentro da luz verdadeira, vai fazer um reforço aqui, tá? Da parte da luz falsa com a luz verdadeira, ligando as duas e vai ser a anastomose nessa parte aqui da prótese, ó. Essa prótese vai ficar suturada aqui, tá vendo, olha? Fica suturado aqui, ó. E essa prótese aqui, ó, fica lá na luz verdadeira. Tem luz falsa ainda? Tem, mas tem um caminho enorme de endoprótese solto na luz verdadeira pra gente usar depois no segundo momento. Fez essa anastomose aqui, vai pegar o dacro, essa parte do dacro e vai anastomosar nesse outro dacro aqui, ó. Tá? E aí, o que que vai acontecer? A prótese vai ficar toda completa. E aí, depois só falta anastomosar o tronco bracocefálico, a carótida e a subclávia. É uma cirurgia super difícil, né? Super complexa, né? Com uma chance aí de o paciente ter um AVC, complicação, não é fácil, mas é a única técnica que nós teríamos pra uma dissecção dessa crônica na paciente com dor. Olha que lindo o aspecto final, né? Aquela reforço lá, endoprótese solta, aqui o tubo de dacro, o suturado dacro no dacro e aqui todas as artérias, né? Subclávia, bracocefálico e carótida reimplantadas, né? O paciente evoluiu super bem, né? Foi pra UTI, melhorou. Nós fizemos aqui uma tomografia de controle pra mostrar como eles foram eficazes aqui na parte do arco. Aquela endoprótese ficou na luz verdadeira. Olha como já diminuiu o contraste da luz falso, né? Já não tem quase contraste na luz falsa na parte de cima. Vamos ver aqui de novo, ó. a diferença, né, ó. Até a própria dissecção que tinha da carótida foi corrigida, né? Se você pegar aqui, ó, a horta ascendente é o dacro, né? Provavelmente aqui, ó, é dacro no dacro aqui, tá? A endoprótese começa aqui, ó. Lembra que tinha um monte de contraste na luz falsa? Olha como até diminuiu já o tamanho da horta dela, ó, tá? Essa daqui é a luz é a luz verdadeira, tá? É a luz verdadeira, tá bom? Então, a gente vai descendo aqui até a parte abdominal e aqui continua dissecado. Tem contraste na luz falsa? Tem esse contraste? Pode manter pressurizada ali a luz verdadeira, tá? A gente tem algumas opções. Como essa paciente tem 55 anos, ela tinha dor, nós optamos por completar o tratamento dela, tá? Como que nós vamos completar? Da mesma forma que foi tratado lá em cima, na parte de baixo a gente consegue tratar, só que nesse caso puramente endovascular. a gente vai conectar aquela prótese que eles deixaram solta numa prótese que essa é chamada de T-Branch, né? Uma prótese que ela é ramificada, ela tem quatro ramos, tronco celíaco, mesentérica, renal e renal. Aqui você consegue ver a prótese fechada, tá? O que que eu tô mostrando aqui, ó? O meu catéter vindo por baixo pela outra femoral numa das renais. Então, aqui na endoprótese eu consigo ver um ramo renal, outro ramo renal, um ramo do tronco celíaco e um ramo da mesentérica, tá? Tronco celíaco, mesentérica. Então, a gente sabe pelas medidas que a gente tá um espacinho aqui, ó, pra hora que a renal abrir eu conseguir cateterizar a renal, ó. Aqui já tá feito o tronco celíaco, já tá feita a mesentérica, tá? Tá sem contraste aqui porque a gente tá seletivo na renal. E a gente colocou o estente na renal. A gente vai abrindo a prótese devagarzinho e vai cateterizando ramo por ramo, ó, até terminar os quatro ramos, ó. Olha que bonito que ficou a imagem, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui pra quem não entende o que que é uma T-Branch, né? O que que é uma prótese ramificada, ó. Exatamente isso aqui, ó. Ela tem os ramos pra você soltar lá e você vai conectar essa parte aqui com a prótese lá de cima, tá? É assim que fica o resultado final, ó. O fluxo pelos ramos. Então, ela tratou tudo. Ela tem o tratamento da horta ascendente 2021. Agora fizemos o do arco e agora complementando o endovascular, né? Essa nossa fase aqui totalmente percutânea. E graças a Deus a paciente tá super bem. Essa tomografia de controle mostrando aqui, ó, a complementação da nossa endoprótese, ó. Quase fluxo nenhum pela falsa luz agora. Diminuiu totalmente o diâmetro. Então, tem grande sânche dessa falsa luz ficar estável, nunca mais crescer, a gente nunca mais precisar mexer nela, tá? Essa é a construção tridimensional, ó. Então, lá em cima, aquela prótese de dacron, na outra dacron, certo? Com os ramos. Aqui, a híbrida. Aqui, a junção com a nossa T-Branch e aqui todos os ramos aqui pras viscerais, ó. Caso incrível. Tamo muito feliz. Foi um dos casos mais bonitos do ano, né? Pra entender por que ela chegou nisso. Primeiramente, ela teve uma síndrome aórtica aguda, né? A horta, você... É uma artéria que ela suporta muita pressão. O coração contrai, ejeta o sangue sob muita pressão. Você dá um fulinho na horta, mas sangue no teto, né? E a parede da horta, ela tem que acomodar esse sangue. Ela tem que ter elasticidade. Se ela for rígida, dura, ela pode romper, dilatar. Ela vai esgarçar. Então, ao longo da vida, essas fibras elásticas vão sendo perdidas. Essa horta vai ficando mais rígida. Principalmente com aterosclerose, com tabagismo, né? Essa perda de elasticidade pode gerar uma síndrome aórtica aguda. Então, você tem um endotélio, uma camada média super forte, tá? E uma túnica externa, tá? Se o sangue fura o endotélio e entra no meio da parede muscular e separa essa parede muscular, é o que a gente tem de dissecção, tá? Se esse sangue tá só dentro da parede e não tem comunicação com o endotélio, a gente chama de hematoma intramural. Se você tem um furo no endotélio, uma úlcera, uma aterosclerose e entrou sangue na muscular, mas não correu pra cima e pra baixo, você tem uma úlcera penetrante. Essas três formas dissecção, hematoma intramural e úlcera penetrante, elas têm uma correlação entre elas, tá? Tanto um hematoma quanto a úlcera pode virar uma dissecção, tá? A dissecção pode acontecer de forma espontânea, pode, mas ela pode acontecer depois de uma úlcera, depois de uma úlcera penetrante, tá? Tem uma interrelação entre elas, inclusive com trauma, né? Que pode eucarisonar a hematoma e também dissecção, tá? Então, aqui, ó, é um exemplo do Netter, né? De um desenho, né? Mostrando um orifício da dissecção, a luz verdadeira e a luz falsa, o flap de dissecção, olha aqui o flap, ó, a luz da horta, geralmente a luz verdadeira ela é menorzinha, mais comprimida, a luz falsa é mais dilatada, tem momentos que pode ter um descolamento completo da falsa luz e da luz verdadeira, como nesse desenho aqui, né? E aqui você consegue ver um tipo B, uma úlcera tipo A, né? Tipo A é o quê? Ascendente. Tipo B, da subclávia pra baixo descendente, aqui uma imagem de histologia mostrando o endotélio só na luz verdadeira, a luz falsa com metade da média e a outra metade da média aqui, ó, só fibra muscular aqui, tá? Depois acaba até formando uma, né, o íntimo aqui, provavelmente, né? Mas essa é a histologia da dissecção, a luz verdadeira é comprimida, menorzinha, só a luz verdadeira com endotélio, tá? Enquanto que essa membrana de fora da luz falsa só tem camada muscular e adventícia. Então, a gente vai dividir, tá? Em tipo A e B, tá bom? Essa é a mais comum e a que mais cai na prova. A gente precisa saber a outra classificação que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, tipo A é mais comum, tá? 57% das vezes tá aqui na horta ascendente. Pode acontecer no arco, tá? Pode ser uma tipo B que dessecou retrógrado, tá? Ou a tipo B que é da subclávia pra baixo, tá? Que é em torno de aí 25%, 28%. Então, a tipo A é mais comum. Então, você tem a classificação a Stanford A e B, tá? Que é a que mais cai. Mas tem a debate também tipo 1, tipo 2, tipo 3, tá? Vocês também têm que saber isso daqui pra prova. No longo do ano, a gente vai falar várias vezes, né? Essa aula aqui é só de aquecimento aí pra gente entender o conceito de síndrome ártico agudo e de dissecção mostrando as tomografias pra vocês entenderem na tomografia como que você identifica, como que você olha. Tem caído muito isso na prova, tá? Vai cair o quê? Vai mostrar uma tomografia. Você vai ter que identificar onde tá a luz verdadeira ou onde tá a luz falsa, comprimiu a renal, não comprimiu. Então, se você não tá prestando atenção na aula, presta atenção, vem aqui comigo, tá? Outra coisa que a gente pode classificar é se ela tá complicada ou não complicada. Como assim? Existe a dissecção tipo B que tem a dissecção, o paciente tem dor, faz a analgesia, controla a pressão e acabou. Não tem mais sintoma nenhum. O paciente estabiliza. Só que ele pode ter complicação, pode romper, pode obstruir uma artéria renal, uma misentérica, a perna, pode ter uma rotura contida. Então, os pacientes têm dor refratária, se não conseguem controlar a dor, é chamado de uma complicação. Há uma perfusão, como eu falei. O paciente pode evoluir com paraplegia. No tipo A, pode evoluir com AVC. Pode ter uma hipertensão refratária, porque essa luz, essa compressão da luz verdadeira pela luz falsa, faz uma pseudo-coarquitação. Então, isso daí pode aumentar muito a pressão, pode dilatar a horta, inclusive, rouper. Então, até 40% são complicadas. e a complicação é uma indicação formal de tratamento, tá bom? As não complicadas, a gente vai discutir um pouquinho. Um exemplo aqui de o que pode ser uma complicada é que o septo na dissecção aguda, ele é móvel. Então, ele pode ter uma compressão dinâmica, por exemplo, da renal. Pode, inclusive, trombosar a renal. Olha que bonita essa imagem do Ives aqui, a luz verdadeira. Aqui, a luz falsa. Aqui, os ramos viscerais. Uma renal saindo da luz verdadeira, outra renal saindo da luz falsa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, você vê, olha como é dinâmico, como a luz verdadeira ela fica comprimida pela luz falsa conforme tem a contração do miocárdio, né? Aqui tem os ramos, né? Tronco celíaco e mesentérica nessa posição, tá? Aí o ar vai girando um pouquinho porque a dissecção gira. Nesse momento aqui, a gente consegue ver a renal... Desculpa. Aqui, nesse momento aqui, a gente consegue ver a renal esquerda saindo da luz verdadeira, passando pela luz falsa, indo para lá, e a renal direita saindo da luz verdadeira. Olha que bonita a imagem, ó. Lindo, né? O IVUS é fundamental para a gente saber se a gente está dentro da luz, fora da luz, que tamanho dentro do próstata que a gente vai colocar. Então, o nome disso é ultrassom intravascular. Ele é um ultrassom na ponta do catéter. O IVUS é muito importante para a doença venosa e para a dissecção, tá? Mais uma vez aqui mostrando o que pode acontecer com a obstrução de uma renal, né? Pode ter uma trombose. Lembrando que a clínica número um desses pacientes é dor, tá? 90% vai ter uma dor abrupta, intensa, progressiva, dilacerando, parece que está enfiando uma faca nas costas, tá? Se for interescapular, é patognomônico, tipo B. Presta atenção que isso pode cair na prova, tá? Se tiver mandíbula, né? Pensar em arco, tá? Dor torácica, né? Parecendo um infarto, pode ser tipo A, né? Às vezes já tem até sintomas vasovagais, tá bom? Pode abrir o quadro com uma neurológica. Você vai fazendo jotomo e vai identificar lá que tem uma dissecção e o paciente abre um quadro de paraplegia, de AVC. É importante diferenciar de infarto e saber que a tipo A também pode ser que as coronárias se muda a causa do infarto, tá? Então, tem que ter no rol de diferenciação, né? Como eu falei, pode complicar com esquemia de renal, mesentérica e de membros inferiores, tá? O diagnóstico, você vai fazer o ecocard, mas o que a gente usa hoje o primordial é o manjotomo, tá? O manjotomografia, isso que vai cair na prova é isso que você tem que pensar na vida. O paciente, os pedidos de inscrição, anjotomo, tá? Tá com o ecocard ali na mão? Faz o ecocard, já consegue fazer o diagnóstico, tá? Lembrar que precisa diferenciar de infarto agudo e o meu cálculo. Então, imagina um paciente com opção arterial aguda, com perna isquêmica, que falou que há 12 horas atrás, um dia atrás, teve uma baita dor torácica. Ele falou, ah, ele infartou e embolizou pro pé. Não, 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 não. Pode ter sido uma dissecção tipo B, que ela estabilizou, só que isquemiou a artéria ilíaca e a falsa luz entupiu. Então, lembrar disso, dor torácica, isquemia de pernas, isquemia renal, isquemia visceral, lembrar de dissecção. Isso pode cair na prova. Olha que legal esse angiotom aqui, um paciente de 43 anos que teve uma dissecção, depois ele evoluiu, apesar do controle da pressão, tudo com falência renal, né? Aumento de creatinina, a gente, pela idade de 43 anos, a gente optou por tratar. Vamos analisar aqui essa parte da horta ascendente e descendente. Olha como é fácil saber que é uma dissecção tipo B. Olha a ascendente aqui, sem dissecção nenhuma, né? Tem um strikezinho ali por causa do contraste venoso, mas aquilo não é dissecção. Aqui, a dissecção, o flap da dissecção, a luz falsa, a luz verdadeira, então não tem dissecção no arco. Talvez aqui, ela vai um pouquinho para frente da subclávea, né? Quase na altura da subclávea, e depois ela desce. Na parte abdominal, o flap, se você olhar aqui, ele é móvel, ele movimenta. E aqui, a gente vai ver as viscerais, as renais, e depois lá embaixo, a horta fica boa, a dissecção para as ilíacas. Então, o que a gente vai analisar aqui nessa toma aqui? Então, vou lá com vocês. Olha como o flap, ele móvel, muda a imagem na toma, porque é uma dissecção aguda, então o flap está com mobilidade. Olha, o tronco celíaco sai um pedaço da luz verdadeira e um pedaço da luz falsa, mas ele não está dissecado. A mesentérica sai totalmente da luz verdadeira. Como é que eu sei que a luz verdadeira, sempre assim, a luz verdadeira vai estar menorzinha, comprimida, e a luz falsa vai ser essa meia lua, essa lua nova. Aqui as renais, é aquela imagem da tomografia, comprimindo a renal esquerda, por isso que ele estava com dor lombar e aumento de caritinina, a sugestão renal. Então, nós optamos por tratar para descomprimir a falsa luz. Eu já vou mostrar esse caso completo para vocês. Essa é uma reconstrução 3D da mesma tomografia, mostrando o flap da dissecção, a luz verdadeira aqui, mais clara, por causa do contraste mais claro, e a luz falsa aqui comprimindo a renal esquerda. A gente faz as medidas, é um desenho meu aqui, mostrando que faz várias medidas, diâmetro, comprimento, onde que está a luz, onde que não está, para você conseguir programar o tratamento. Bom, o tipo B, não complicado, quer dizer, você pegou o paciente no ponto de socorro, uma dissecção, fez angiotomo. A primeira coisa que você precisa fazer na sua cabeça é assim, é supeita a dissecção, angiotomo, ecocárdio. Angiotomo e ecocárdio, o ideal já é angiotomo primeiro. É tipo A, cirurgia de urgência pela cardíaca. Igual o caso que eu mostrei, trocar a horta ascendente, tá? Isso pode salvar a vida da paciente se você for rápido e conseguir mostrar essa gravidade. Coloca no TI, controla a pressão, controla os sinais vitais, chama a cardíaca para trocar a horta ascendente. É uma dissecção tipo B? Mesma coisa, coloca no TI, monitora tudo, deixa o paciente estável e decide se vai operar ou não. O que você vai levar em consideração? Se tiver sintoma, não for dor intratável, tiver uma complicação, indicação formal de tratamento. Se não tiver sintoma, você pode até fazer o tratamento clínico, mas hoje em dia cada vez mais a gente aplica a intervenção. Eu vou mostrar para vocês as formas de tratar e por que a gente trata, tá? Então, o objetivo na fase inicial é estabilizar. Tem controlador, você vai usar morfina, vai ter que parar essa dor, vai ter que diminuir a pressão para parar a dissecção, para esse flap parar de dissecar, para estabilizar. Muitas vezes, assim o paciente já estabiliza e você consegue definir se você vai tratar ou não. Tem que entrar na maioria das vezes com nitropruciato de sódio. Você tem a opção também do labetalódio, enalapriando venoso. Tudo isso daqui está no livro, tá? Então, o nitropruciato é o principal, beleza? Tratamento cirúrgico, então. Tipo A, aguda, todos os pacientes, tá? A mortalidade é 1% por hora. Então, se você demorar, esse paciente vai ter um AVC, vai ter uma dissecção retrógrada da coronária, né? Pode romper, pode fazer entroporamento cardíaco, morrer na sua frente. Então, tipo A, cirurgia cardíaca, chama os colegas, discute com eles, né? E vamos tratar. Crônica. Aí, é muito raro, né? Mas pacientes sobrevivem, tipo A, crônica, sem o tratamento ali de trocar a orto-ascendente. E aí, você vai ter que definir, então, né? Se for sintomático ou não, como tratar, depende de diâmetro, algumas coisas a mais que não caem na nossa prova, tá? Consideração técnica, o objetivo nosso é ressecar a orto-ascendente, ó. Esse que é o objetivo número um, tá? Então, sempre circulação extracorpórea, hipotermia profunda, tem que ter uma parada de cardiocirculatória total e você precisa, às vezes, reparar a válvula aórtica, né? Se tiver dissecado e destruir o folheto, né? Ou até mesmo implantar as coronárias. Então, depende, tecnicamente, aí, é o cirurgião cardíaco que faz, não somos nós, tá? Se envolver o arco aórtico, né? O tipo B complicada, você vai ter que fazer a mesma coisa. O que evoluiu nessa troca, né? De aorta? Essa técnica é chamada de tromba de elefante, de deixar, né? Uma prótese, né? Dentro da luz verdadeira pra facilitar o tratamento endovascular subsequencial, que é exatamente aquilo que a gente fez. Qual que é a evolução agora de 2002? Essa elefante, essa híbrida, né? Com os ramos já embutidos, tá? Então, você vai ressecar o arco, vai trocar por uma prótese de dácrona e vai deixar uma endoprótese lá pra você associar uma endoprótese na outra, né? A gente mostrou, mostrei bastante ali no caso, é muito interessante, né? Demorou muito pra eu entender como funciona essa cirurgia, né? Depois, na residência, eu ficava confuso, não entendia, então, essa aula aqui vai ficar gravada, vai pro YouTube, depois você pode voltar, olhar de novo, né? Porque eu lembro que até eu entrar nos casos desses, fazer, participar do tratamento, né? Inclusive, no AISC, com o doutor Ricardo, eu acabei entendendo, né? E hoje a gente consegue oferecer esse tipo de tratamento pros nossos pacientes, né? Quem sai da residência, quem tá novo ainda nesse mundo arterial, eu sei que tem dificuldade, então, fica tranquilo, né? Vamos revisar essa aula aqui de novo, vai ter no curso novamente, então, você vai conseguir entender pra você poder fazer um tratamento numa dissecção, né? Tipo A complicada ou tipo B com dissecção retrógrada, tá? Bom, então, o tratamento cirúrgico, né? Do tipo B. Uma indicação complicada, uma indicação formal, tá? Dora intratável, hipertensão arterial, síndrome de bar, perfusão, ruptura, eminência de ruptura, rápida expansão. Toda vez que tiver uma complicação, você fala assim, ó, vamos tratar. Precisa sair correndo, tratar agora, né? Mas pedir material, ajustar, ver se vai fazer endovascular, o que você vai fazer. Hoje em dia, não tem como não fazer endovascular, tá? Então, assim, a técnica padrão é fazer tratamento endovascular. Tem várias formas de tratar que eu vou mostrar pra vocês. Existem indicações na B não complicada, na forma aguda, né? Durante muito tempo, o tratamento clínico foi a opção, né? Quando eu fiz residência, era a opção. Mas aí apareceu a técnica do Peticor, estabilize, que eu vou mostrar pra vocês, que os resultados mostrou que só de você colocar uma endoporosa na ortoa torácica e conseguir fechar o orifício de entrada, já muda o prognóstico desse paciente, porque despressuriza a luz falsa. Se você despressuriza a luz falsa, que é uma parte da artéria que já tá com uma lesão grávida da média, né? Já teve uma dissecção, você diminui a chance dela dilatar, diminui a chance de complicação, tá? Então, o principal estudo é chamado STED-XL, tá? Follow-up de 2 a 4 anos, notando que a endoprótese foi superior, a mortalidade foi menor, se antigamente significativa, menor progressão de doença. Por causa disso, você só de fechar o orifício proximal, você despressuriza a falsa luz, para de ter complicação, tá? É super importante, então, pensar nisso daí, pra ser jovem, hoje em dia a gente indica direto o tratamento, tá? No livro, ele coloca essa tabela, mostrando os benefícios formais de você indicar o tratamento endovascular. se você tiver um diâmetro máximo da horta maior que 40, um diâmetro da falsa luz maior ou igual a 22, orifício de entrada único maior que 10, localização de entrada na parte do arco na parte côncava, trombose parcial da falsa luz, patência da luz falsa, configuração elíptica da luz verdadeira e circular da luz falsa, que é basicamente quase sempre, né? Então, hoje, se eu olhar essa tabela assim, dificilmente um caso não vai encaixar nela pra você indicar um tratamento, né? E é chamado desse índice fusiforme também da dilatação, né? se ela é muito é mais secular, tá? Na crônica, né? Você vai tratar como? De secou crônico, não fez o tratamento agudo, apareceu pra você no consultório? Calma, você não precisa internar, sair correndo, fazer nada. Se o paciente não tem sintomas, você pode só acompanhar. Você vai tratar o tipo B crônico igual você trata um aneurista. Igualzinho. Se tiver diâmetro, você vai indicar tratamento. Se tiver dor, você vai indicar tratamento. Parece, tem uns laudos antigos, uns radiologias antigos que colocam aneurisma dissecante da horta. Não é aneurisma dissecante, é uma dissecção crônica que dilatou. E aí, se ela se transformar em aneurisma, aí nós vamos indicar tratamento, tá? Então, essa é a principal forma, né? O diâmetro, mais que 6,5, mais que 6, para marfan, tinha uma dissecção na parte torácica abdominal, tá? Na parte torácica também. Em 99, Deick e Nenaber começaram a colocar essas endopróteses para ocluir a finestra proximal, né? Visando, então, trombosar a falsa luz e expandir a luz verdadeira, tá? E essa técnica revolucionou. Então, hoje em dia, a gente cada vez mais tem feito isso daí, né? Existem outras coisas que a gente pode fazer a mais que eu vou mostrar para vocês. O que é importante? Isso aqui é mais para a prova de endo, tá? Essa questão técnica não vai cair na devascular, mas pode cair na de endo. Você tem que ter um colo, tá? Se você não tiver um colo para a subclávia, você vai ter que ocluir ela. Para ocluir ela, você coloca uma ramificada nela ou você vai fazer um carotido subclávia, tá? Eu vou mostrar um caso para vocês com um carotido subclávia. O oversize não pode passar de 10%, tá? Esse foi um trabalho experimental que foi minha tese de doutorado, né? O que eu publiquei no JVS, no Journal of Health Therapy, onde para trauma e dissecção, o oversize máximo tem que ser de 10, no máximo 20% se você não tiver a prova disponível. Não pode ser maior que isso. A chance de dissecar a retrógrada é muito grande. E importante não ter free flow também, né? Eu sei que às vezes, né? Não tem disponibilidade, a prótese vem com free flow, mas o ideal é não colocar porque o free flow pode bater na íntima ali e dissecar tipo A, tá? Então é uma parte importante. E sempre revascularizar a subclávia esquerda de rotina um em segundo tempo, né? Com fenestra ou estente paralelo. Eu uso muito essas próteses ramificadas, né? Se não tem disponibilidade, faça o bypass carotido subclávia já no mesmo tempo, tá? Evitar também o balonamento porque a dissecção sempre pode romper, tá bom? O sucesso técnico é altíssimo, tá? 95%, com uma sobrevida muito alta de dois anos de 90% e paraplegia muito baixa, principalmente se você não completar o tratamento tórico abdominal inteiro, né? Parar ali até acima do tronco celíaco, tá? AVC também é baixo e tipo A pode estar relacionado, então, com essas complicações do próprio guia, próprio catetro, free flow, né? Pode lesar ali a íntima e secar retrógrado, tá? Evitar técnicas de chaminé, tá? Quando você quer revascularizar porque a própria chaminé pode comprimir ali e como essa horta já é uma horta doente, morte instável, pode secar tipo A, tá bom? O risco de paraplegia é aumentado se você for tratar tudo junto, igual aquele caso que eu falei, a gente deu duas semanas entre uma e outra para poder acomodar e a circulação da coluna poder estabilizar. É importante que as suas subclaves, as suas vertebrais sejam abertas e as suas líquias internas também estejam abertas, né? Tudo isso forma uma rede de colateral para suprir a coluna, a medula, tá bom? Se tiver sintoma, aí você vai indicar a drenagem licórica, não tem justificativa na dissecção para você fazer de rotina, tá bom? O que a técnica peticou? Peticou é a mesma coisa que o Nenaber descreveu ali, onde você vai colocar uma endoprótese, só que você vai colocar um estente aberto para expandir a luz verdadeira. Ele é indicado principalmente para uma perfusão. Aquele caso que eu mostrei lá, eu vou mostrar para vocês a complementação. Então, você coloca uma endoprótese, fecha a entrada aproximal, isso daqui que eu estou falando que é a entrada aproximal, ela está a dois centímetros da subclávia, a gente posiciona a endoprótese bem aqui, tá vendo aqui? E solta ela. Nesse caso aqui, o que o cirurgião fez? Ligou aqui a subclávia e reimplantou ela na carótida. Para quê? Para evitar qualquer problema aqui de fluxo, tanto para a vertebral quanto para o braço. Principalmente aqui, a gente foca na vertebral pela paraplegia. Tinha colo, ele colocou a endoprótese, terminou a endoprótese próximo do tronco celíaco. Depois, o que ele vai fazer? Vai colocar um estente dedicado para a horta, tá? Existem estentes especiais, tanto da CUC quanto da Jotec, que eles vão expandir a luz verdadeira. Essa é a técnica, né? Para você diminuir a facilitar a reperfusão. E é incrível, o paciente melhora na hora, volta a ter pulso na perna, fluxo renal, às vezes tem esquemia mesentérica, também tem. Outras formas de fazer é você fenestrar isso daqui. Hoje em dia, a gente tem feito uma fenestração, fiz um caso recente, que a gente consegue fazer inclusive em endovascular, mas quando você fenestra, você comunica tudo, então você tem que tratar toda a parte que você fenestrou pelo risco de dilatação rápida e ruptura, tá? Então é importante saber isso daí também, tá? E as prótese amificadas e fenestradas, como eu falei, que são ótimas opções, você pode fazer, mas tratar tudo junto, inclusive o tórico abdominal, aumenta o risco de paraplegia, tá? Então, esse é o final da técnica Petticoor, excepcional, né? Pra secção tipo B, tá? Então, quando você tem uma ruptura, tem uma complicação, não adianta fazer aquela técnica, você tem que tentar fechar aquilo lá. Então, às vezes, romper lá em cima, você vai tratar a endoprótese, você tem que ocluir a falsa luz, né? Só que a falsa luz geralmente é muito grande, você, às vezes, não tem plug, né? Esse caso aqui, um exemplo de uma secção, né? Que colocaram plug aqui. É uma forma de tratar, mas às vezes não tem tamanho suficiente. E o que a gente usa, então? e o Nickerbocker, tá? As duas caem na prova, tá? O Nickerbocker, o que você vai fazer aqui, ó? Vai fazer a endoprótese e vai dar uma super dilatada nela com o balão, ó. Pra ela fraturar o septo e encostar a luz verdadeira com a luz falsa. Daí vai evitar o fluxo retrógrado aqui em direção ao arco, onde tem uma transruptura. Uma técnica difícil de fazer, né? Dá medo, né? De romper aqui, mas é bem descrita, né? Por que chama Nickerbocker? Por causa do tipo de calça aqui, ó. Que é uma calça, se não me engano, é da Irlanda, né? E aí você dilata com esse balão e faz esse efeito aqui, ó, de encostar a luz verdadeira com a luz falsa, né? O Candy Plug é uma técnica incrível, né? Onde você amarra uma endoprótese, né? E você libera ela na luz falsa, tá? E o que vai fazer? Duas, duas... Então aqui uma endoprótese até o tronco celíaco, tá? E o Candy Plug aqui, ó. Olha esse desenho aqui, que legal, né? Então imagina que aqui tem uma ruptura, você tapa aproximadamente como é que você vai incluir essa falsa luz, né? Imagina colocar mola aqui, plug, não cabe. Isso aqui às vezes tá muito dilatado. Você vai por uma outra endoprótese nesse formato aqui, Candy Plug, ó, e você ainda coloca, né, esse plug dentro dela. Então coloca uma endoprótese amarrada, mas o plug vai vedar o fluxo aqui, vai despressurizar isso daqui e vai ser essa ruptura. Uma forma de tratar, né, pacientes que não conseguem fazer a cirurgia aberta, tá? Olha aqui, ó, uma liberação de um Candy Plug, né? Aqui, ó, a reconstrução 3D, como que ela é, ó, tá? Fica aqui na luz falsa e trombosa a luz falsa. E tem evolução do Petco, tá? Que é a chamada Stabilize. O que é Stabilize? Você vai fazer parecido com aquele Nickerbocker, né? Você vai colocar endoprótese, vai tratar como o Petco, só que daí você vai vir aqui na parte de recoberto, ó, e vai dilatar com o balão, né? Dá bastante medo, bastante receio de romper, de sangrar nesse momento, mas é uma forma de você forçar esse remodelamento. O que vai acontecer? Trombosa toda essa luz falsa aqui e a luz verdadeira expande e cicatriza. É uma boa técnica. Então, olha esse caso aqui, né, publicado lá no... por um colega nosso, mostrando como que ele conseguiu tratar tudo, né? Ele usou até prótese fenestrada aqui embaixo. Desculpa, a prótese fenestrada não usou o stent de aorta aqui, ó. Então, manteve o fluxo aqui. Olha aqui, ó, as luzes, né, como expandiu a luz verdadeira. Então, ó, aquele caso lá que eu mostrei, né, do paciente de 43 anos. Tem uma dissecção justa da subclávea, é tipo B, tá? Tem um colo aqui, muito pequenininho, tá? A gente colocou ainda a prótese aqui, ligou isso daqui com o cluque e fez um carotite subclávea, tá? Aqui medindo todos os diâmetros, os comprimentos, escolhendo prótese, tá bom? Então, mostrando novamente aquele caso lá que eu mostrei, ó, da dissecção tipo B, tá? Que tava com isquemia de renal, uma perfusão do rim, tá? E a gente fez a técnica do peticor, tá? O que que a gente fez, ó? Planejamento, faz o carotite subclávea, e põe um plug aqui pra ocluir, tá? Então, a imagem que eu consegui fazer no ARC-C, hein? Aqui é a luz falsa, tá? Aqui tá o PIG, o catetra, aqui a subclávea, aqui a carótita, tá? Então, o que que a gente faz? A gente marca tudo no IVOS, né? Aqui é a carótida, a subclávea, e aí já a fenestra ali, luz verdadeira, é luz falsa lá, e aqui é aquela parte abdominal, que eu mostrei pra vocês, mostrando a isquemia do rim, né? A compressão do rim, vocês vão ver que interessante a gente tem no posto, tá? Então, no caso clínico, o que a gente fez? Começa pelo carotite subclávea, a gente coloca ainda o prótese, né? Aqui tá um catetra, ó, na subclávea, a gente coloca um plug ali pra fechar, o plug fechado, ó, passa um pouquinho de sangue aí injetando o retrógrado, ó, mas dá pra ver que o plug ficou bem colocadinho, aqui a ponte, ó, né? Carotite subclávea, às vezes a gente reimplanta, né? Aqui a gente trouxe até o tronco celíaco, depois eu colocou o stent Excel, que é um stent que abre a luz, a luz verdadeira, tá? Aqui tá onde estão os ramos, ó, e ele expandiu. Dá uma olhada como era, né? A renal, que eu desenhei ele pra vocês, olha como o stent ficou expandida a luz verdadeira, né? Toda essa compressão da renal aqui, ó, ela sumiu, né? A gente não consegue ver tão claramente a renal por causa do strike aqui do stent, mas abriu o rim, abriu o fluxo renal, o paciente melhorou no dia seguinte. Olha a angiografia de controle, ó, carotite subclávea lá bonitinho, o plug fechado, ó, dispersurizou a falsa luz, ó. Não tem mais fluxo nenhum lá na falsa luz, ó. Olha o angiograma de controle, que bonito, ó. Carotite subclávea, o plug, desceu, olha o stent Excel aqui, ó. Abriu toda a luz verdadeira, ó. Expandiu toda a horta. Ficou uma dissecçãozinha aqui abdominal, mas isso daqui é benigno, né? A gente vai só acompanhar. Muitas vezes aqui não dilata nada. Não dilata nada, nada, nada. É só acompanhamento. Já faz, acho que uns, o quê? Uns cinco anos que eu tratei esse paciente. Estão super bem controlando a pressão, se alimentando melhor, fazendo atividade física, né? Então, a gente está indo... Está indo super tranquilo, sem dissecção, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês, só para eu entender a diferença de uma úlcera de aorta. Olha como é que é a imagem na tomografia. Consegue ver ali uma úlcerazinha, uma hematoma? Aquilo é uma úlcera de aorta, ó. Dá uma olhada na toma, ó. Para você conseguir diferenciar na prova as úlceras. Está vendo a úlcera lá? Olha aí quanta úlcera na aorta. Isso é uma úlcera de aorta, tá? Essa daqui é um hematoma intramural com uma úlcerazinha de aorta. Olha aqui o hematoma. Tudo isso daqui é um hematoma. Pode até ter sido uma dissecção que dissecou e trombosou a falsa luz. Até pode ser. Essa paciente tinha um aneurisma de aorta infrarrenal, já tratado previamente. Ela veio com dor. Tinha essa úlcera aqui na aorta. E tudo isso daqui, ó, que eu consegui reconstruir no Osírix, mostra o hematoma intramural dela, né? Lembra que eu falei lá do hematoma intramural? O que que tem no hematoma intramural? Sangue dentro da íntima, tá? A gente fez o tratamento, né? Próximo da subclávia para poder ocluir essa úlcera, né? E tratar tudo dentro da prótese, né? Olha que interessante o fluxo aqui, né? No hematoma. A gente marca tudo no raivos, né? Para deixar bonitinho. Aí você consegue escolher os diâmetros, fazer o tratamento. Olha a imagem da úlcera aqui no Ives, olha que bonita, ó. Consegue ver a úlcera e o hematoma intramural aqui na imagem do Ives, ó. Vou voltar aqui para quem quiser. Quem quiser olhar aqui o Ives, ó. Olha que bonito, ó. Aqui um ramo, né? Acho que é, ó. Carótida, que é a subclávia. Olha o hematoma intramural e a úlcera aqui, ó. Deu para ver certinho, viu? Tudo isso daqui é hematoma intramural. Dá para ver claramente no Ives. Ela tem aterosclerose, tem bastante coisa, né? Então, aqui, ó. Aqui fica a carótida, né? O tronco bovino, provavelmente. E aqui a subclávia. E aqui o hematoma e a úlcera. Olha que bonita a imagem. Então, isso é um hematoma intramural mais uma úlcera de aorta, tá? Tratamento endovascular. A gente cobriu a subclávia. Nesse caso, olha. Eu tinha uma estenose já, mas tinha uma linha de quase 90 anos. Então, a gente já resolveu tudo. E o hematoma intramural, ó. Eu mostrei ali um exemplo, ó. Um outro caso de hematoma intramural que rompeu, ó. Esse aqui é sangue. Sangue. Ela estava com dor torácica. Provavelmente tinha umas úlceras de aorta, ela tem aterosclerose. E acabou evoluindo para a ruptura, né? Então, não tem dissecção, ó. Tudo em volta da aorta dela, ó. Esse peçado, tá vendo? E esse derrame pleural aqui em volta, ó. Na minha avaliação, o laudo não falava que era ruptura, mas para mim estava roto, porque ela estava com dor torácica. Então, a gente indicou o tratamento. Olha que interessante a angiografia. Mostrando o fluxo, o sangue parado aqui no hematoma, ó. Tá vendo? Tem uma ruptura ali, uma ruptura contida. Na minha opinião, uma ruptura contida, né? No IVOS, a gente consegue ver claramente, né? Essa lesão, né? Como que se comporta a parede do vaso, o endotélio, a parte externa. Você consegue ver o hematoma aqui? É intramural, né? Olha aqui, ó. O hematoma todo aqui, ó. A íntima aqui, a adventícia lá, né? E aí, após o tratamento, ó. Olha a diferença de fluxo. Agora, passando a pendoprótese, ó. Sumiu aquela retenção ali. Tá? O paciente fez a tomografia de controle, ó. Vedou tudo, ó. Tá? Acabou aquele derrame lá. Até tem uma dilataçãozinha aqui. Podia ter seguido um pouquinho mais com a pendoprótese, mas a gente queria correr risco de paraplegia. Último assunto, último slide. Calma de aorta, né? Essa é uma publicação minha, do doutor Ricardo Sérgio, né? Na época que a gente terminei a residência, em 2011, 2012, na USP, né? Antes de entrar no doutorado, a química videnciou para o doutorado, a gente levantou todos os casos de aorta da instituição, mostrando que a mortalidade dentro do vascular é muito menor, só que só tinha endoprótese grandes na época. Então, os nossos estudos, né? A doutorado ajudou aí a definir que hoje a gente tem prótese de 20, 22, que na época, se vocês terem ideia, só tinha prótese de 30, 32. Imagina colocar num menino, num garoto, com uma aorta de 16, 18, rota, colocar uma prótese de 30 de diâmetro ao longo da vida vai fazer muita lesão, né? Então, o oversize é muito importante, né? Lembrando que o que pode cair na prova de trauma é grau 1, que é uma lesão da íntima, grau 2 é hematômica mural, grau 3 quando forma o pseudoneurismo e grau 4 quando rompe. A gente vai ter tudo isso aqui na aula de trauma, na aula de secção falam novamente, então até o final do ano você vai memorizar isso aqui e vai conseguir responder todas as questões, tá? Hoje em dia o tratamento é endovascular, cobertura quando é prótese, sem discussão, e a gente tem prótese de tamanho dedicado, tá? Então, finalizando aqui, pré-curso gratuito, segunda aula, tá? Espero que tenham gostado, se qualquer dúvida aí vocês podem me chamar, a gente vai estar nos grupos, né? Pode mandar aqui, pode comentar no YouTube, onde vocês quiserem, pode contar comigo, se estiverem em caso, quiserem discutir, subir a tom no Dropbox, me mandar, pode me mandar um WhatsApp, me liga, a gente conversa, eu vejo o caso, analiso, ajudo vocês, podem contar comigo ao longo desse ano aí, que nós vamos estar juntos até o final, tá? Lembrando aí da nossa agenda aqui, tá? Toda terça-feira, então, até dia 24 de janeiro, hein? Espero vocês lá, tá? E a superioridade aqui do nosso curso, isso não é por nada não, mas confia em mim, confia no que eu tô te falando, o nosso curso é um curso revolucionário, mudou a história do concurso, na minha época, 70% reprovava, só 30% passava, motivou, nós escrevemos o livro, eu e o Sérgio escrevemos o Bisú, fizemos o curso preparatório, e agora com o curso de prática, também junto, a gente inverteu, geral, já aprova 70% e reprova só 30%, dos nossos alunos, então, é mais de 90% de aprovação, né? Por que que nós não somos 100% de aprovação? Porque nosso é o maior curso, o maior nome dos alunos são nossos, tem vários alunos que tem problema durante o ano, que não conseguem estudar, problema familiar, problema pessoal, uma série de coisas, aí acaba não conseguindo passar, fica matriculado, acaba não conseguindo passar, mas para isso, que a gente confia tanto no nosso curso, nós vamos estar junto com você, nesse gerenciamento de risco também, né? Nós temos o seguro aprovação, quem fizer a matrícula, hoje aqui, durante esse curso, tá? Eu garanto para você, que você vai passar, se você não passar, você vai ficar com a gente, vai ficar com o nosso time, para o outro ano, né? É o seguro que a gente faz, só no lançamento, depois não adianta, correr atrás e pedir, como acontece todo ano, então aproveita a oportunidade, né? A Claudinha está aí, os valores ainda estão de 2023, né? Ano que vem vai ter um update, e se você quer fazer o curso prático, Dá uma olhada no vídeo aí, o que foi o curso prático esse ano, foi maravilhoso, 100% de aprovação, acertando todas as questões, se você quer fazer, seja aluno bisu, porque senão você não vai ter vaga, tá? Escuta o que eu estou falando, tá bom? Obrigado, pessoal. Ah, lembrando das apostilas, tá? Olha que bonito que ficaram as apostilas, tá? Quem quiser participar, nós vamos estar junto aqui, muito feliz de ter vocês aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto